Dia 11 de novembro, Monte Alegre vai receber aí o maior evento de MMA já na história do nosso município. E a gente tá aqui acompanhando os treinos. Nós estamos aqui na Academia Sequiná e nós viemos acompanhar o treino aí desses lutadores. E quem vai falar um pouquinho com a gente já de início é o Rômulo Capoeira, é ele que tá aí comandando aí esses treinamentos também, né? Tá junto com o Marcelo, que é o proprietário aqui da academia, tá o treinador também, Alex, todo mundo vai falar um pouquinho, mas nós iremos começar aí com o Rômulo Capoeira. Rômulo, a expectativa pro evento tá grande. Bom, galera, boa tarde. O MMA é um esporte que tá contagiando Monte Alegre e nós tivemos a ideia, juntamente com o Chequená Fits, Combate 365 e o nosso clube, de tá criando o primeiro rei do ringue, um evento que promete ser o maior do oeste do Pará, com grandes lutas, sempre priorizando os atletas monte-alegrenses. Esse evento, Rômulo, vai ter a presença de lutadores que nunca vieram pro nosso município, lutadores de grande escalão aí no evento. Essa vai ser aí o diferencial desse evento? Isso, lutadores de Prainha, Santarém, Macapá, Manaus e, acima de tudo, a presença da nossa campeã do UFC, minha amiga Kathleen Vieira, atleta nona colocada, top 10 do ranking da categoria peso galo. Boa tarde, pessoal. Eu acho que o importante é a gente tentar promover esse esporte na cidade. Por quê? Porque até então, um ano atrás, ninguém se falava em MMA e Monte Alegre. Hoje é um esporte que está sendo disseminado e a gente está aí pra colaborar e disseminar esse esporte cada vez mais. Com esse primeiro evento aí, o Rei do Ringue, a gente vai contar, graças a Deus, com a presença VIP da Kathleen Vieira. E a intenção é seguir com ele aí todos os anos e tornar esse evento tradição dentro de Monte Alegre. Então, com certeza que outras edições vão vir também, Marcelo. Essa é a vontade. O objetivo é esse de fazermos o Rei do Ringue todo ano, porque tornar esse evento tradicional não só pra Monte Alegre, mas pra toda a região oeste do Pará. Bom, como vocês puderam acompanhar, a preparação física deles e tática e técnica está sendo dura a semana todinha. Então, uma preparação bastante rígida com todos os atletas que estão encarando esse treinamento com bastante rigor. Como você viu e acompanhou as imagens aí dos atletas treinando duro pra este evento, né? Tá certo. Aleixo, além do MMA, vai ter outras categorias. Você também está treinando esses outros atletas de outra categoria? Sim. A minha arte marcial base é o Karatê, então vai ter lutas de Karatê também, né? Vai, promete ter uma luta grande neste evento, que é entre o aluno Everton e o Edberto, né? Dois grandes atletas que foram campeões nacionais esse ano em Brasília. Então, eles vão fazer essa luta nesse evento também dia 11. Você está encontrando alguma dificuldade? Olha, nunca se está 100%, né? Por isso que nós continuamos os treinamentos rígidos e pesados. Todos os atletas que vêm competir vêm de alto nível, então eles têm que estar preparados pra isso. Então, o treinamento é rígido. Nunca vamos estar 100% preparados pra uma luta. Sempre vamos estar buscando o melhor. Esses treinamentos vão ser todos os dias ou você escolhe aí um dia, um dia, um dia na semana? Como é que está sendo essa rotina de treinamento, Alex? Nós nos revezamos, todos os professores, como o Rômulo, eu e o Marcelo, preparação física, preparação tática e preparação técnica, né? Durante a semana, tirado sempre um dia pra cada. Obrigado. 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 Obrigado.